Lúcio está encantado por Ana. Eu acho que me acostumei com a sua presença aqui. Todos esses anos examinando você diariamente. Mas fica tranquila porque eu não quero que você volte para o hospital. Sim. E ele quer ser mais do que o médico dela. Agora a gente só se vê assim, né? Nas consultas de rotina. Eu nem sei quando vai ser a próxima. Daqui a 15 dias. Mas se você quiser, a gente pode se ver antes. Seria um prazer. Hoje, a vida da gente. Hoje, a vida da gente.